Por causa da pandemia de Covid-19, as missas em Santo Inês estão sendo transmitidas pelas redes sociais e pela TV Remanso. De acordo com um novo comunicado divulgado pelo Bispo da Diocese de Viana, Dom Evaldo, as missas com a presença dos fiéis estão previstas para serem realizadas somente no mês de agosto. Os bispos se reuniram no mês passado, via internet, para discutir a situação das dioceses, das paróquias, das atividades pastorais. Que é a grande pergunta, o grande questionamento das nossas lideranças, leigos, quando vamos ter missa presencial. Então, os bispos se reuniram e algumas dioceses já estão reiniciando suas atividades pastorais, suas atividades com missas presenciais, com algumas restrições. E a diocese de Viana, de acordo com o índice de pessoas ainda com o coronavírus, o nosso pastor, o nosso bispo, definiu que as nossas atividades pastorais e missas presenciais deverão retornar paulatinamente a partir do início de agosto. Então, ainda no mês de julho, nós ainda estaremos reunindo via meios de comunicação, YouTube, Facebook e outros meios de comunicação. No anúncio, o bispo determinou que se mantém a suspensão das atividades comunitárias que gerem aglomeração de pessoas. E reafirmou ainda que o distanciamento social é a maneira mais eficaz para desacelerar a propagação do novo coronavírus. A aposentada Maria de Jesus concordou com a iniciativa. Eu acho que está certo, porque se abrir as portas, a missa foi liberada para todo mundo, com certeza a igreja vai encher e não vai dar certo. Vai adoecer muita gente. Por enquanto, como é que a senhora está fazendo para acompanhar as celebrações? Eu assisto pela televisão, nas lives. A gente assiste. Não é a mesma coisa, mas fazer o que? Não tem que fazer, não. É respeitar a lei e estar certo. O negócio aí não é brincadeira, não. E assim que as atividades da igreja forem retomadas, com a presença dos fiéis, diversas medidas deverão ser adotadas para evitar o contágio do coronavírus. Algumas medidas restritivas, como por exemplo, no mínimo, 50% das pessoas com distanciamento, higienização do ambiente, álcool em gel em todas as missas para que as pessoas possam participar. Algumas pessoas que entram no grupo de risco, infelizmente é pedido que não venham participar. Pessoas acima de 60 anos, cardíacos, hipertensos. Então, pessoas do grupo de risco, que evitem participar. Então, são algumas medidas que são pedidas para que possam voltar às atividades pastorais e missas na igreja. O padre Joelson Gomes, da paróquia Santa Inês, enfatiza que enquanto a autorização não chega, os católicos podem continuar acompanhando as celebrações pela internet e pela TV Remanso. Pelo YouTube e Facebook, que são os meios mais comuns, né? Então, as nossas missas estão sendo transmitidas, né? Graças a Deus, temos essa oportunidade de nos comunicar com o povo pelos meios de comunicação. Obrigado. Obrigado. Obrigado.